Vamos lá então fazer aqui a corridinha aqui do Acrobatic, vamo lá. Tô aqui com o Prita Demônio e aí, Pinheiro? E aí? Tem aqui o Menezes também, salve o Menezes aí. Tem mais gente aí participando, vamo lá. Puta maluquete. Puta maluquete. Quê? Fala, deixa o meu canal na descrição aí, deixa o meu canal na descrição também. Beleza, beleza. Aham. Depois tu fala o nome que eu coloco depois. É o mesmo nome que tu da PSN. Já é. Tipo, eu acho que eu não tenho nem 10 seguidores lá, tá ligado? Mas... Caralho! Mas vocês me seguirem lá, galera? Vamos tentar chegar a 100 pelo menos, tá ligado? Se chegar a 100... Ó, o Arduino tá vendo o que eu tô falando no vídeo dele. Se chegar a... Quer saber? Se chegar a 100 seguidores até, até, semana que vem... Você vai cortar esse vídeo quando? Amanhã, hoje. Tanto faz. Vou ver. Beleza. Se você... Tipo, se tiver 100 inscritos até semana que vem que eu vou ver, eu vou fazer uma live de 24 horas. Que isso aí, ó. 24 horas. 24 horas de live. É, o Arduino tá vendo o que eu tô falando. Que isso, mano. 24 horas. Tem que ter 100 pelo menos até, até quinta-feira que vem. Eu vou olhar na quarta-feira e já conto que vai ter. Ó o cara aí, hein. Que isso. É, 24 horas de live. Não cheguei. Ó lá, Davi Teixudo, beleza? Caraca, eu vi sua live. Mano, 10 horas. Aham, eu sei. Os caras ficavam entrando. E aí, beleza? Por quê? Por quê? Porque eles queriam... Sei lá, eles queriam... Eles queriam derrubar a live. Aí eu fui lá e encerrei. Depois a gente faz lá. Vai expulir a live. Nossa, daí não. Por que eu te ajudo, mano? Mano, eu nunca vou comprar aqui. Vai tomar junto. Porra. E aí, printa-nima. Aí, passamos. Vamo lá. Segura. Segura. Eu vou entrar lá na outra ponta. Na outra o quê? É. Vou entrar na outra ponta. Ah, tá. Já é. Entra aqui na varei depois. Não. Vai chamando lá na minha... Tá. Chama aí o Cauê. Eu tô no meio da corrida aqui. Tá. Falou. Falou. Vai chamar o Davi. Mano, esse tubo aqui é infinito, na moral. Louca. Nossa. Nossa senhora. Mano, não acaba esse tubo, ô louco. Agora tem. Não. Aí, boa. Vamo lá, então. Terminar aqui em primeiro. Vamo lá, ó. De rézinha. No luxo. E só no gás, ó. Nossa. Supimba. Fácil, fácil. Corrida maneira. Corrida foda. Tubão aí, ô louco, hein. Então... Vamos repetir. Vamos repetir. Então, ó. Tá combinado, hein. Se chegar a 100, 24 horas de live aí do Vita The Money, hein. Será que bate? Será que não? 24 horas até semana que vem. Que isso, hein. Vamo lá, então. Tamo junto é nóis. Se não se bater 99 inscritos, 99 não vai valer. Tem que ser 100. Tem que ser 100, então. Já é. 100 inscritos. Valeu, gente. Tamo junto é nóis. Tchau. Tchau.